Eu te agradeço ao meu bom Jesus, você nosso salvador. Há dois mil anos em Jerusalém, apareceu um pregador. Sua imagem transmitia a luz e o povo chamava Jesus e vamos todos cantar. Louvar a Deus criador. E agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso salvador. Filas, montanhas e campos, multidões iam nele buscar. O perdão e a paz infinita que o seu pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar. Louvar a Deus criador. E agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso salvador. Por Judas foi ele traído e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime, ninguém respondia. Mesmo assim o pregaram na cruz. E vamos todos cantar. Louvar a Deus criador. E agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso salvador. Amém.